Quanto tá isso aqui? Tá 120, cara. Tá funcionando também. Tá funcionando aí tudo. Tá dando tela mesmo? No Game Boyzinho. É original mesmo. 1998. Bonitinho. Bonitinho mesmo. Ideal. Acho que deveria ter o Super Mario Bros. mesmo. O problema é que você não sabe que tá funcionando, né? Porra. Se aqui não tiver funcionando, depois da limpeza que eu fiz, tá maluco. Então, aí mesmo que ele pode funcionar. Aí, galera. Nos 45 do segundo tempo, ó. PS Vita. O que? Saindo embora já da feira. Bom, galera. Tô fazendo a introdução desse vídeo no final, porque eu acabei esquecendo de fazer a introdução quando eu tava lá na feira. Enfim. O bagulho foi de verdade. Assiste até o final, porque, mano, tá top demais. E é isso. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Não perde nada do que rola. Porque, como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que Netflix. Aí sim, vamos perder mais tempo, não. Vamos pra caçada, que é isso que me interessa. Que interessa. É isso. É nóis. Olha aí, galera. Como é que tá a feira hoje, ó. O pessoal ainda tá montando, mas aqui, ó. O que o palha já tem aqui pra nós, ó. Ó, as cartinhas do Pokémon completo que tá aqui, ó. Não entendo essas cartinhas, não. Mas, ó. Tem muita carta legalzinha. Vou mostrar aqui direitinho assim pra vocês. Pra vocês verem, ó. Quem entende aí, quiser dar um salvo. Ajuda a nós aí, aqui, ó. Tem umas brilhantes. Eu sei que tem umas brilhantes que são, às vezes, raras, né. Pra quem coleciona. Ó, um prato cheio. Ô, Parado, tá pedindo quanto esse álbum? 150. Só na internet o álbum tá sem prato. 120. Ah, para de caô, pô. Para de caô na internet. Então, por que que tu trouxe pra cá, botou na internet e parar? Não, eu vou testar, né. Fala, nem eu, nem tu, pai. De 1960, se fosse 1800 e... Ela é 1800. Você tá arrumando aqui os brinquedinhos ainda? Não, é 1800. Só as coisinhas ainda, que é pra pôr dar uma olhada. 1900 aqui, ó. 18,18. Tem mais umas cartinhas aqui, ó. Aqui, amor. Fala aí, quanto vai fazer? Fazer 130 pra tu. Caraca, mano. Porra, esse aqui tu vai botar lá, vai ficar como? Isso lá, qual é, para? Tu tem coleção. Tu me chamou. Cadê o pokémon? Mostra pra ele. Tu me chamou. Cara, ele tem pokémon aí? Olha lá, o grandão. Olha pro cachorro. Esse cachorro ali tá zoado, pô. Tá amarelão. Esse aqui tá amarelão, pô. Muito amarelo. Tem um carrinho aqui do... Toad Kart. Quanto tá esse aqui? Ah, cinco. Vou levar esse aqui. Tem mais desses assim, do Mário? Não é. Pinocchi aqui. O ruim é que o Pinocchi tá com o nariz do lado. Logo o nariz, né? Caraca, é esse aqui. Diferentão, do Burger King, ó. Nunca tinha visto, não. E que maneiro, ó. Peter Perfeito. E o... Caraca, o Dick Vigarista. Ó o Batmanzinho aqui legal também. Batman legalzinho. Fiby, Joe. Cara, é pra você queira arlequina, mas não é não. Vou separar esses daqui também pra levar. Que interessante. Da Bela e a Fera, né? A xícara. Leio três aqui no meio das prato. Maneiro o bagulho de prato, ó. Ô, Júnior. Qual é, Júnior? Trabalhar, Júnior. Cadê, Júnior? Assassin's Creed, Play 3. Ô, Júnior. Não, os caras estão tirando foto lá. Não quer trabalhar, não. Maneiro as pratarias aqui. Ô, Júnior. E aí, meu mano. Quanto tá esse prato aqui? Tá funcionando? Não tá dando vídeo, não, né? Dá até ela, não? Dá até ela, não. Ué, a pra... Ele vai com essas pratas aí também? É minha, não. Não, vai com ela junto, se levar o play. É peraí do valor lá, mano. Porra, mas o que de videogame aí? Só, se não se perguntei, não é melhor. Chegou o Cedão aí, tipo, quatro horas da máquina? Tu chega aí? Cheguei, cheguei quatro e meia, quatro horas. Eu não tô fazendo feira, não, pô. Eu vim hoje porque eu não tô trabalhando. No final de ano, eu trabalho no dia de domingo também. Ah, entendi. Isso é quanto, um cordãozinho desse aí de prato? Pô, caralho, só um cordão aí é quase de 80, 100, cada um. Só um cordão. Caralho, bonitão, só que pequenininho. É dedeirinho? É. Trinta mais, né? Ah, isso aqui é dedeira, não é anel, não? É o... Só vai esse dedinho aqui. Não, depende do dedo, mas o quadrado assim é dedeira. Caralho, eu li que o seu contrário é parecido com o Coringa, sei lá. É um índio. É um índio. Isso aí é grandão. É. Esse pequenininho, eu tava esse quadradinho. Ah, bruxo. Ah, mal pro teu dedinho. Tá maneirinho, né? Faz que ele de basquete. Que maneiro. Esse lado é ouro. Tá aqui a maçonaria? Não, isso é advocacia. Advocacia? É. Esse símbolo aqui é da advocacia? É. É, ele é formaturificado. É, bonitão. Só é quanto um desse? 100. 100. Olha aí, galera, rodando aqui, ó. Fonte de Xbox One. Vintão. Se estiver funcionando, estouro da boiada. Tem um Mac Air aqui, só que eu acho que esse aqui é antigão. Mac Book. Nem é o Mac Book. Esse é antigo. Já é, valeu, mano? Valeu. Só comenta nele, pra poder levar ele. Não, isso aí não vai me servir pra nada, não. É só mostrando mesmo aqui pro pessoal. Mas já é, demorou. Bom trabalho aí. Quanto é esse show do milhão que tá completo? Será que tá completo? Esse aí que é 10. 10 quanto? Vai completo, pode conferir. Não, acho que tá faltando um bagulho ali. Maneirinho, show do milhão. 10 quanto. Já é, mano. Obrigado. Fala aí, Coroa. Quanto que tá esse videogame aqui? Tá pedindo quanto? 50 a cada um? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver se ele tá com... É, tem um HD aqui dentro. Tem um HD dentro desse aqui. Deixa eu ver como é que tá o outro. Acho que pegou água, hein? É. É pra caramba, tem até um HD aqui, daqueles fininhos, esqueci o nome agora, aqui é só a carcaça, aqui é só pra peça, mas essa aqui era maneira na época, tudo pra peça. R$150,00 a conta, mas chegou a da tela não, viu lá se tá dando tela? Não, na tela não sei não, porque eu não cheguei a testar na tela não. Só ligou lá e deu a luzinha verde? Mínima é R$150,00? Não é, mas o Play 3 é fogo, mano. A luzinha lá, mas tipo, ele não fica na verde não, ele apaga depois e fica vermelho, é amarelo, né? É, isso aí é difícil. Não é, então isso aí é problema já de processador dele. Mas pra quem faz manutenção mesmo. Fora isso, não serve pra muita coisa não. Já é, boas vendas aí, mano. Tamo junto, valeu, bom Natal. É de oval moves. Maneiro. Controle de Xbox. Dois controlezinhos, três, né? Não é, tamo bem zoadinho. Tem uma fita aqui do... Fita original do Sônica. Sônica 2. Ô, Zeca, isso aí é de quem? Quanto tá saindo essa fitinha? Tá pedindo 30, né? Meu não, tá? 30? 30 merréis. Originalzinho, Sônica 2. Se ela desenrola aqui, pelo menos por 20. Perguntar, perguntar no Fend, 20? Dá pra fazer, dá pra fazer 20? Não é meu, não. Ah, não? Tá aí não, rapaz? O que eu posso fazer é falar com ele. Eu falo com ele, quando ele me atende. Não, demorou. Pergunta ele aí. E se ele fizer, eu levo. Pergunta o elenco. Cai maneirinho o espelho ali, ó. Só que não é madeira, não, galera. Se fosse madeira, o Didi falou que isso aí ia valer quanto, Didi? Dá um salve, então, pro pessoal aí, Didi. R$100. E assim, vale quanto? Pra você, R$50. Ué? Que isso, ó. Pensei que era 20. Aí, acabei pegando a fitinha lá, né, galera? Ó, a fitinha, ela fez 20. Então, ainda peguei um bonequinho do Mário também. Tem mais umas coisinhas pra gente procurar, mas tá bem fraquinho. Hoje tá fraco, né, Didi? Hoje tá fraco. Hoje não tá muito legal, não, pá. E dia 1º é esse aqui, né? É. Acho que a gente vai ali do outro lado também, ó. Porque ali tem uns bagulho aí pra gente ver pra lá. Olha o que o amigo achou hoje aqui, ó. O Mini Game Boyzinho. Original mesmo, ó. 1998. Bonitinho. Bonitinho mesmo. Ideal, ó. Deve ter Super Mario Bros. mesmo. Acho que tá aqui, ó. Vai ser Super Mario. Bonitinho mesmo, parece que tá queimado, não. Ó, por demais. É o quê? Hã? É a pilha? Não, deve ser aquelas baterias 2032. Uma maneirinha mesmo. Ó, eu vim na sede do GTA. Aí, quando eu peguei aqui, ó. Ó. A mediazinha tá queimada na lateral. Sacanagem, mano. Vim na sede aqui. Aqui umas peças de computador. Secador de cabelo. Computador todo zoado. Não é nada. Deixa eu ver pra cá. Nada, nada. Deixa eu ver. Nada. Só de cá pra ver se tem alguma coisa. Hoje tá osso, galera. Tá osso de achar as coisinhas. Olha esses três aqui, tudo na capa. Quanto é que é? Dá 200 nos três. Dá cinco aí. Não tem nada. Não. Não tem nada. Não tem nada. Mas é relevo, é. É relevo. Tem algum portátil aí? E isso aqui? Não sei. Dá 30, papai. E isso? 30? Não. De pokémonzinho? Obrigado, meu patrão. Tá bom, velho. Eu achei que ele é mal. Isso aqui dá quanto? De dois, vinte, já. Tá quanto isso aqui? Tu tem pizza? Tu tem pizza não, né? Não? Não, misturou aqui. Grave, tem pizza aí? Aí, rapaziada. Sabe que eu curto pra caramba essas camisas de basquete? Peguei várias aqui. Ó. Muito maneiro. Bota a cara do amigo. Ó. Vai, amigo. Vai. Bota a cara aí, amigo. É, mano. Bota a cara aí, amigo. Aí, ó. Ó. Tá sempre com... Barraca de quem? Barraca do gordo. Aí sim. E é inscrito no canal ainda, hein? Aí, fala. Pode mandar pra cá, que aqui é barato. Ó. Irmão tá levando, ó. Só procurar. Aí, ó. Tá maluco. Tudo original de basquete. Tá maluco, ó. Ó. Esqueça tudo. Essa aqui é do brabo. James. Depois eu mostro melhor pra vocês essas camisas aqui. Top demais. Interrompemos este vídeo pra informar a vocês que tá rolando a nossa ação do PlayStation 4 Pro de 1 terabyte. Você não ouviu errado? 1 terabyte ainda vai com essa câmera de PlayStation 4 de brinde. Não é isso, Steve? Bom, acho que ele não quer falar. Além do PlayStation 4 Pro, você também concorre a um PlayStation Vita. Completo na caixa com todos os acessórios. Ele também tá batendo número de série, galera. Isso mesmo. DG, quanto ação? Apenas 8 centavos o bilhete. Pra participar é bem simples. Só clicar no primeiro link fixado nos comentários e nos seguir no Instagram, que também tá aí na descrição, tá? Então o resultado vai ser pela Loteria Federal, assim que terminarem todos os bilhetes. E tudo será informado lá no nosso Instagram. Inclusive, estaremos ao vivo pra fazer o sorteio. Vai ficar de fora dessa? Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Oito centavos apenas, só vem que o bagulho tá de verdade. Enfim, até remor. Continuaremos com a nossa programação quase que normal. Vamos pro vídeo. Aí, tem de tudo na fira. Olha lá o macaquinho. Olha lá. Dei comprar também. Play 2, Fete aí. Bonito isso aqui, hein? Qual a versão dele? Deixa eu ver. Talvez seja o 5.001. 50.001, na verdade. Multi-tap. Controle CRH. Escondidinho aqui. Ô Estevam, quanto? PSP. Quero 4. 4 reais? Vou levar. Só 4 reais mesmo? Esse. É pegadinha? Pagando design automático. 600 reais. Vem cá, pegadinha mesmo? É 4 reais mesmo que tu quer? Pode ser o desconto. Foi o 4? Eu sei. Se os seus entendedores aí, os seguidores do canal, me entender perfeitamente. Esse daqui. Esse daqui, fala. Esse aí eu quero quase 150. Ele pega aqui um HV IDE de 160 GB. E hoje? Promoção de Natal aí? Pra levar hoje. Quanto? Se você levar hoje... Promoção de Natal. Esse aqui funciona ou não, né? É. Tá sem a bateria original, mas nunca foi aberto. E a fonte é original. Mas funciona? Tá com o leitor... Hum. Tá com o leitor de UMD. Problemagem. Mas tá com o cartão original de 8x. E a gente usa. Pô, tá... Tá zoado, mano. Tomático. Bagulho tá zoado. Então nem adianta levar isso aqui. Zoado o que, meu filho? Ué, tu falou que... O estado do aparelho, o aparelho nunca foi aberto. Mas tá ruim o leitor, pô. E tá ruim o UMD de não usar. Sério, Nossa Senhora trouxe há 5 anos. É, mas o Avalon não ajuda, rapaz. Olha, os celulares, ó. Pessoal pergunta de celular. Quanto sai, Esteve? Um desse aqui? Tá parado só o... O modelo. Quanto sai o motorózinho desse aqui? O pessoal sempre pergunta. Esse aí... Eu sei, eu tô pedindo 900. É o G82 5G. O G82 5G? 5G. O Android mais da top tem. Tá motoró. Bonitinho, hein? Botou assim pra não arranhar o bagulho. Não é? 450 a conta, galera. Sim. Vai? Sei lá, acho que... Até esqueci quanto que ele falou, mas enfim. Tá zoado. A capinha é maneira. Só a capinha. Eu quero 500 nos dois. 500 nos dois? Nos dois. Porra, mas aí o problema é que você não sabe que tá funcionando, né? Porra. Isso aqui não tiver funcionando depois da limpeza que eu fiz? Tá maluco. Então, aí mesmo que ele falou de funcionar. Não, tá bonito, mano. Mas tem que testar, porra. Eu sei que eu vou botar bateria nele. Aqui, então, não... Vou botar bateria. Deixa eu dar mais uma olhada aí. Vai pensando com carinho aí, depois a gente volta pro patrocinador lá. Não, tranquilo. Eu mudei o preço, porque eu sei que você vai sair. Uma hora sai. Você quer o temperamento. Uhum. Deixa eu dar mais uma voltinha aqui. Deixa eu ver um bagulho aí que o maluco falou que tem do Star Wars ali. Calma aí. Deixa eu ver o bagulho do Star Wars ali. Ô, marquei. É, o Marquinhos tava falando que tinha um bagulho aqui, ó. Do Star Wars. Tem mesmo. Maneirinho o blusão. Bonezão. Só que eu acho que isso aqui não dá em mim, não, pô. Deixa eu ver qual o tamanho que é. É G, mano. Ó. É G, mano. Maneirinho. Isso aqui também, acho que tá meio... Qual foi, Marquinhos? Marquinhos tá desenrolando ali. Aí, eu peguei ali também. Não mostrei pra vocês, ó. Acabei pegando aqui, ó. Tomb Raider. Ó. Rise of Tomb Raider, na verdade, de Xbox, 360. Amazing Spider-Man. De Xbox. E Midnight Club, ó. Complete Edition. Vai aparecendo umas coisinhas aqui, tá vendo? Minha radinha, mas a gente vai na caçadinha e vai achando umas coisinhas. Bom, até rimou, né? Deixa eu desenrolar mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu guardar esse bagulho na mochila também. É, rapaziada. É, rapaziada. Esse é o lado de cá tá assim, ó. Parece até cidade fantasma, ó. Deu um oknede. Fala, Coroa. Caralho, tá aí a camisa do Vasco, é? Já dá um salve pra nação aí, o pessoal, ó. Não sei. Então, é Vasco sempre ali, ó. Eita. Não, aí. Não, e no Rio, assim, aqui, ó. Um tá de Vasco ou o outro aqui de Flamengo? Eita, tudo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso que é o mais legal. O que que tem de Guilherme hoje aí? Tem nada não? Claro, tem não. Só comprei muito, foi DVD. Cadê a fontezinha lá do PSP? Ah, só vai vender pro Dan Lobo, né? Quando ele me chamar pra ir lá novamente. Ah, entendi. Suave. Aí comprei só esse negócio aqui dos outros caras aí, ó. Mota de Guilherme. Aventura de Quintinho. Aham. Caraca, Tex, né? Isso aqui é sinistra. Relíquia. É. Olha a TVzinha aqui, ó. TV? Ou é monitor só? Monitor. Só monitor. Quanto sabe que tem um monitor desse assim? Esse aí tá 30. 30 a quantos? Só não funciona? Ou funciona? Ele tá ligando aí, o rabo do manutenção não funciona aí. Ele não aparece nada na imagem, não? Ah. Tem que fazer manutenção, então. Hoje tá bem fraquinho aí, né? Nem nada, quase aí, ó. Pouca gente mesmo. É, pouca gente. Ah, galera, aproveita aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho. As notificações não perdem nada do que rola, porque o bagulho aqui tá de verdade. E como eu sempre digo, melhor que a Netflix, hein? Aí sim, né, pai? É mais um rolézinho aí, ó. Vou dar mais uma volta pro lado de lá e ver se eu acho mais alguma coisa. Bom, compartilhem também esse vídeo aí com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que eu prometo trazer mais conteúdos tops e de qualidade como esse. E aqui a gente tá debaixo da... Ó, pra vocês terem uma noção, aqui a gente tá debaixo da linha vermelha, que é chamada Rua Bela, e ali tem um centro de tradições nordestinas, ó. É o... A gente chama de Feira dos Paraíbas aqui. E ali... Pra cá também tem feira, enfim. Aqui é só pra vocês se orientarem. Tá? Aqui é a Feira de São Cristóvão. Porque muita gente me pergunta aí nos comentários. Se ajudou, deixa o like e diz aí nos comentários se te ajudou. Beleza? É isso. Deixa eu continuar a caçadinha aqui que ela não para. Tá ali a maneirinha, né? Só tem só o... Só a VGA. Mas pode ser que esteja funcionando, mas... Mas tinha que ter pelo menos um DVIzinho, né? Pra ficar HD. É. É de qualidade, né? 10 mil reais que ele falou ali. Tem que ter uma entrada, mano. É, tem que ter uma entrada, pelo menos, é... DVI, né? É. Pra pegar, pelo menos, é HD. É. E aí, galera, ó. Mais coisas aqui. Eita! Dá aquelas minuçadas legais pra ver se ainda acha alguma coisinha. Aqui agora é hora da xipa, né, galera? Tem até aquele bagulho lá, ó. Pra fazer batata, né? Fryer. Fazer batata no seco. Que zoada agora que eu falei, hein? Corta isso, diretor. Corta isso, pelo amor de Deus. Ai, ai. Acabou a bolsa da Lotto. Tem uns Kinects ali também, olha lá. Tem vários Xbox ali, ó. Mas acho que é tudo zoado, galera. Deixa eu ver aqui. É, tudo no estado. Tudo pra manutenção. Tem câmeras, controles. Olha os controles de Xbox originais. Deixa eu ver se os botões estão fundos. Esse aqui tá com um botão fundo aqui, ó. Tá zoadinho. Tem até uns controles pra quem gosta de jogar no celular, ó. Da Ípiga. Essa aqui é uma marquinha muito boa. Muito boa. Fazendo aquela merchanzinha de graça porque o bagulho é bom mesmo, galera. Tem umas câmeras antigas aqui também. Pra quem curte, né? E tem até um drone ali. Será que é um drone que tá aqui dentro? Não, só a caixa. E é um mastercista aqui, ó. Já ia deixar passar também, ó. Ó, tá lacradinho, galera. Não foi violado o lacro, não. Caraca, tá fazendo um rebalho aqui esse bagulho, hein. Tá quente pra caraca. Onde será que tá isso aqui? Aí, de quem é isso aqui? É seu? Tá quanto, chefe? Vamos ver quanto que tá isso aqui. Se tiver um precinho legal. Fala aí, paizão. Tá quanto? Pô, tá 70. Mas pra aqui eu vou fazer as 50. Eu não tô querendo levar a mercadoria embora, não. Mas tu sabe se tá funcionando? Tá, tá funcionando. Sério mesmo, pai? Eu tô sem os controles. Tá funcionando. Ih, ó. Eu acho que não tá, não. Aqui, ó. Tá travada. É agora que eu vi, ó. Tá vendo? Pode testar aí pra mim, como é uma forma de testar? Tem, não. Ah, eu vou dar mais um gira aí com a coisa. Tu vai ficar até o final aí, não vai? Não, eu tô ligado. O bagulho é que ela tá travada, né, pô? O bagulho é que tá travada ali o negócio. Que maneirinha a calça, tá vendo? Tem gente que compra coisa pra brechó aqui também, galera. O PSP aqui. PSP fat, ó. Sem a bateria. É, tentaram abrir aqui, mas acho que não foi aberto ainda não. Tá vendo essa bateria aí, Amar? É, tô vendo. Tá pedindo quanto, pai? Pô, pedindo 80 na Reg. 80? 80? É. Tem mais algum desse aqui, ó? Só esse? Só esse. Esse azul ali. Esse azul ali é piratinha. Um fita aqui de 64 também, ó. Inicial. Esse é o quê? Ele é o fat. Só que... Ele quer 80, mas, ó, como é que tá? Ah, é, Play 2 aqui tá com... Aqui, esse aqui ainda tá com lacro, ó. Só que agora tá fazendo rebalho, né? Que tá quente pra caraca. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá aí, pai. Quanto tá... Cadê ele? Quanto tá isso aqui? Tá 120, tá funcionando também. Tá funcionando aí tudo. Tá dando tela mesmo? Tá. 120 falou que tá dando tela. Modelo de fonte. Tá no botão aqui, ó. É, tá faltando. O negócio de abrir a... É, por isso que eu não consegui abrir, então. Vou botar aqui assim no lugar de novo. Ô, pai, fecha a senha pelo menos? Natalzão. Senzão, pô. Ah, entendi. É, porque assim, eu tô levando no escuro, né? É. Aí acontece que o cara passou por mim e o cara... Tá bom. Aí pega lá. Se você não vê nada, você vai voltar aqui, vai. Tem garantia? Então já é. Demorou? Tem garantia então? Demorou então, paizão. Vou levar então. Aceita a Pix? Demorou. É nóis. Não, demorou. Ele chegou e falou, pô, aí, tá bom, tá acendendo, tal. Eu falei, pô, já é, pô. Tem uma bolsinha aí? Eu tô no nome do meu carro pro cara que ele tá. Aí. Então eu tô passando a informação que eu recebi. Não, já é, tá mandando papo reto, já é. Tranquilidade. Eu trabalho aqui todo e dormindo. Aham, não, tranquilidade, pô. O que tá aqui, ó? Deixa eu ver aqui. O que tá aí com compõe aqui no... Maneiro. Mane. Daíra do gelo. Acho que eu vou levar esse Mane aqui também. Ih, tem até o Gênio aqui, ó. Que maneiro. Do Aladim. Caraca, maneirinho. Ah, e quanto é esse boneco aqui? Cinco reais. Ah, eu já boto no rolê aí também. Então eu vou mandar cento e vinte para a tua aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem umas pecinhas legais aqui. Dijoteiria. Cristais de gramado. Caraca, bonito isso aqui. Hum, de perfume, ó. Ó, pisão. Aí, galera, ó. Amigo pegou aqui, ó. Play 3, mais uns joguinhos. Mais uns joguinhos, ó. Olha o que que veio aqui, ó. E a feira é fraca, hein. É, ah, e querendo ou não... Porra, top demais. Isso aí já estoura, né? É, aí. Não, se pegou não precisa... Eita, Minecraft, é difícil. É, e o Play 3. Mas fala aí, pessoal. A feira é complicado ou é sorte? Bom. O pessoal fala pra mim assim, ah, caraca, não sei o que, eu fui lá e tal. Mas, meu irmão, não tem horário. É sorte. Eu já cheguei aqui dez e meia da manhã. Eu já cheguei a meio-dia, mano. Eu peguei um lote de GameCube, os melhores jogos da Terra R$1. Olha aí. Tá vendo? Mano, feira é oportunidade. Então vem me acompanhando nessa caçadinha aí, porque tá sempre top demais. O B2 tá fechadinho. Tá com um CDzinho aqui. Deixa eu ver como é que tá, ó. Mas não tá levantado, não. Paradinha. Esse é o de fonte interna. Os controles aqui, ó. Eita, controlezinha original. Isso aqui também aparece. Tá pedindo quanto aqui, chefão? 50. Quantas quantinhas aqui no Natal, gente? 50 é compresso aí. 70 se leva agora. Tá pelo menos 100zão no Pix, pô. Natalzão, pá. Tem, não. Tem, não. Mas vem cá, deu tela certinho? Sabe se deu tela? Você deu um amigo lá que me mandou vender. Mas sabe se deu tela? Pelo menos se deu imagem. Eu mesmo tá lendo, não sei bem. É, pô. Tem umas 120zão, pelo menos, no Pix? Eu não tenho um Pix, não. Caraca. Tem que ir lá embaixo sacar, então. Mais 100 no giro. Você tem que ir lá embaixo sacar, então. Coloca um crédito no giro ali, aqui. Pô, faz aí, pô. Ajuda a nós aí. É, pô, se tiver ruim, a gente vai tomar de 100 em conta, né? Não, difícil nada, pô. É ruim aqui, ó. Tá com um CDzinho pirata aqui, pô. Tá com um CDzinho pirata, pô. Isso aqui não sabe se tá funcionando. Demorou, então. Aí, ô... Ô, Rigo. Ô, Rigo. Me empresta o CL, vai fechar no 100. Demorou. Vamos dar o 100zão aqui e levar. Tem uma bolsa aí pra jogar esse bagulho? Demorou. Joga essa bolsa aí pra mim. Ele falou que vai desenrolar com ele. É dele mesmo o negócio. Acho que eu não conheço. Aí, acabei de pegar ali. E aqui, ó. Sortudo, hein, mano? Qual foi, velho? Caraca, mano. Aí, hoje feitou o Natal, hein? Ué, manda chegar na tua casa de Uber Flash. Ou você quer colher pra mim? É muito pesado. Aí, já dá um salve pra galera aí, pô. E aí, valeu. Aí, salve. Aí, ó. Ó, ó. Vou dar uma moral pra eles. Esse cara aqui é um dos caras que me incentivou. Ó, eu vou falar hoje. Me incentivou a vir fazer as caçadas na feira. E um dos maiores colecionadores do Brasil aí, mano. É o mestre dos games. Tamo junto. Aí, ó. Se deu bem pra caramba, hein? Pô, deixa eu levar pra casa aí, pô. Aí, galera. Nos 45 do segundo tempo, ó. PS Vita. O quê? Saindo embora já da feira. Aí, peguei um lotão de coisa aqui também. Aí, vim de um rolhazinho aí com o mestre dos games. Fala tu, Rico. Tamo junto aí, ó. Fui fazer a caçadinha ali. Aí, Anjo. Dá um salve também, Anjo. Ah, hoje vai ficar famosa. Aí, o lotzinho que ele pegou, ó. Vou mostrar aqui. Que top. Fantezinho, ó. De 64. Ih, tem uma fonte de 64 aqui também, mano. Fonte de Gamecube. Ó, os joguinhos. Os dois estão CIB completos, ó. Isso aqui foi estoura, mano. Maluco. Ainda veio uma fonte do... Ainda veio a fonte aqui de... De Wii. De Wii. E um vídeo componente. Mais uns cabinhos aqui. E uns joguinhos paralelos de Nintendo Wii também. Top demais a caçadinha, hein? E agora? Vai pra onde, Rico? Agora vou pra casa, né? Só um lotezinho desse pra só fazer a gente sair de casa. Caraca, Natal só, gente, não. Tá que sacanagem. Algumas maneiras pra caraca, né? A gente se diverte fazendo isso aqui, galera. Ó, se vocês gostam desse tipo de conteúdo... Não, eu cheguei em casa... Se inscreve, ó. Ativa o sininho de notificação internada do que rola. Porque agora você fala, você. Cheguei. Tá melhor que não. Agora fala, aqui tá melhor que Netflix. Tá melhor do que Netflix. Eu cheguei em casa, falei que comecei de casa hoje, mas não mais não. Aí me ligaram, tem silotinho. Fui correndo. Ah, tá doido, pô. Tem vida melhor que essa? Tem não. Tem não? Nessa vida a gente tá de férias, mano. Rio de Janeiro, ó. Hoje dá uns 50 graus lá fora. A gente tá top. Deixa eu pegar a linha amarela de novo? Vou pegar a linha amarela. Chegar mais rápido em casa. Olha o cereal do jogo aí. Se não tem o cereal, ó. Quando chegar na parte do jogo dele. Ó o que ele pegou, galera. Que top, ó. Esse aqui é o celular dele. E foi uma caçadinha que ele fez aí, ó. Resentível, mano. Nunca tinha visto um desse aqui, não. Top demais. Ele tá falando aqui que é europeu, mano. Olha lá. Caraca, muito maneiro. Muito top esse bagulho aqui, ó. Vou avançar aqui um pouquinho. Aqui, ó. O jogo tá numa latinha vermelha aqui, ó. Olha lá. Cereal tá lacrado. Steelbook top demais. Cereal tá lacrado ainda o bagulho? O jogo tá. Caraca, jogo lacrado. Certo, ele é numerado. Caraca, isso aqui foi estouro mesmo. Bonitão, mano. Top demais. Resident Evil 4 ainda. O controle é preto embaixo e prata em cima. E vem escrito ainda... Ainda vem escrito... Preto embaixo e prata em cima. E vem escrito aí. Caraca, muito maneiro. Topzão, mano. Estouraço. Pegando a linha amarela de novo. Partiu, ninguém viu. Casinha. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas lá que eu adquiri. E é isso, rapaziada. Vai acompanhando aí que o bagulho aqui tá de verdade. Galera, se liga no resultado da caçadinha de hoje. Olha isso, galera. Mano, apesar da feira tá daquele jeitinho meio fraquinho, mas olha os itens que a gente conseguiu. Nossa, tá vendo? Feira, como eu sempre falo, é loteria. Peguei essas peitas aqui, ó. Mano, essas camisas tops de basquete, ó. Lakers, Celtics, né? Que são os maiores rivais aí da franquia da NBA. Tem a... Esse daqui, ó. Do Philadelphia. Tem essa daqui dos Estados Unidos e da América. Top demais. Não lembro. Um James, ó. Topzera, galera. Ó, tirar aqui pro cantinho. Porque essa daqui... Essa daqui é o doção de leite da Paçoca, hein? Essa daqui é do Times Square. Mano, pra quem assistiu aí o Michael Jordan brilhando no Space Dino Game do Século, essa aqui é do Jordan, mano. Original da Champion, ó. Original da Champion, tá maluco? Isso aqui já pode soltar o GTA, que nessa aqui nós já se deu bem. Top demais. Vocês mais... Quem mais aí curte camisas de basquete, mano? Eu me amarro. Topz. Tá vendo? Na feira, é oportunidade, galera. Oportunidade. Elas tão bem novinhas e tão tops demais. Como vocês sabem, nós gostamos de brinquedos. E sempre quando tem alguns brinquedos legais, eu pego. E eu peguei esse Manny. Olha esse Manny aqui, galera. Todo com plástico bem resistente, ó. Tá vendo? Bem rígido. Muito bonito. Esse daqui tá top. Esse aqui eu acho que eu vou botar na minha estante, ó. Que eu gosto de... A era do gelo. Acabei pegando esse aqui também, que é do colecionável McDonald's. O pessoal se amarra também bastante. Também é muito bonito. E aí peguei aqui o DK. Peguei o Mario. Peguei esse daqui do... Do Dick Vigarista, né? Que tá com esse pequeno detalhe aqui, infelizmente, ó. Mas é o Dick Vigarista. Da mesma coleção do Peter Perfeito, ó. Top demais esse daqui. Peguei também este Toad Cart. Ó. Toad Cart diferenciado. O Batman, que eu achei legal. Que ele é articuladinho, bonitinho. Só tá com esse ferimento bem leve aqui, ó. Isso aqui é só cortar aqui esse bagulhinho. E peguei o Gênio, mano. Olha o Gênio como é que tá. Que maneiro. Daquela coleção de 25 anos da Disney, mano. Esse daqui é top demais. É de 2021. Bom, de consoles eu acabei pegando esse Master System aqui, né? Sempre na oportunidade a gente pega. O pessoal gosta bastante também. Esse tem 132 jogos na memória. Se tiver funcionando, estouro da boiada. Vamos soltar aquele GTA. Assim como esse aqui eu vou deixar pra daqui a pouquinho. Calma aí. Aguenta aí. Ó. Peguei Midnight Club. Do Xbox 360. Peguei Spider-Man. Jack's Box 360. E Rising of Tomb Raider. Ah, calma aí. Quase que eu me esqueci, ó. Peguei esse lotão de jogos aqui também, galera. Jack's Box 360. Vou apostar assim rapidinho pra vocês verem quais os jogos. Ó. Muito jogo maneiro. Esse aqui eu nunca tinha visto. Parece ser divertido. Pra jogar Kinect, né? Esse daqui é o PES 2018, é? É. Sonic Free Riders. Tem esse aqui. FIFA 18. Tall Story, ó. Tall Story 3. Skylanders, mas a capinha tá meio zoada. O jogo tá bom. Unjustice. Among Us. Gods Among Us, né? É. Jurax World. E tem esse daqui, ó. Batman. Esse aqui eu acho que eu tenho a capa dele. Peguei também essa fonte de Xbox One. Ó. Tava dando sopa lá. Não sei se tá funcionando, tá, galera? Eu não tenho o Xbox One pra testar, mas tem um macetinho que eu vou tá mostrando pra vocês também. Inclusive, até fiz um vídeo mostrando. Enfim, vamos testar pra ver se ela está, pelo menos, dando a luzinha branca. Isso a gente consegue saber. Bom, peguei essa fitinha do Sonic, ó. Sonic 2, original. Só que tá com a Leibold toda zoadinha. Ferimentos não tão leves assim. Mas vamos ver se ela tá funcionando. É, não sei se eu vou ver se ela tá funcionando. Tem que saber se meu Mega Drive tá funcionando também, né? Enfim, acontece. E peguei também este Nintendo DS. Inclusive, o DSi, ele tá com bateria, ó. Tá carregadinho. Eu tava testando. E ele tá com um joguinho aqui da Marvel. Ó. Marvel Super Hero Squad. Tá funcionando perfeitamente. Só não tem a canetinha. Tá bonitinho, inclusive. Só esse detalhezinho ali. Mas pode soltar o GTA, diretor. Porque nesse aqui, tá ligado, né? Top. Estava há um tempo sem aparecer Playstation 2 nas caçadinhas. Acabei arrumando esses dois modelos aqui de fonte, ó. Eles estão assim. Esse daqui tá com esses selinhos de garantia. E esse daqui parece que nunca foi aberto, galera. Se não foi aberto, eles devem estar desbloqueados. É, devem estar bloqueados ainda. Ó. Vamos testar também pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Porque, ó. Um deles veio com esse controle paralelo. Que acho que é esse aqui. Só que o outro veio com o controle Série A original. E esse outro aqui também Série A. Só que do Playstation 1 ele tá branquinho, ó. Top, mano. Se tiver funcionando, esqueça tudo. Bom, por motivo de nostalgia, acabei pegando esse Sony Walkman. Que na época eu queria ter bastante, ó. Só que eu não tinha a possibilidade, né? Porque esses aparelhinhos tinham um custinho alto. Mas, ó. Ele tá funcionando a princípio. Ó. Tá com bateria. Ele tá até lendo ali. Só que ele tá com um pouquinho de problema no display. Mas, ó. Tá, inclusive, rodando ali o CD. Quer ver? O CDzinho tá girando aqui dentro. Esse daqui, só pela nostalgia, diretor. Pode soltar o GTA, mano. Esse aqui é um item top. Vim nessa caixinha zoada aqui. Mas é a caixinha dele de época. Eu vou limpar. Deixar ela na moralzinha. E deixar guardado como lembrança de infância. Agora, esse aqui dispensa comentários, ó. Já pode soltar o GTA, diretor. Porque nesse aqui nós já se deu bem. E olha só como é que ele tá. Top demais. Top demais. Tá funcionando perfeitamente. Esse daqui foi no... É... Nos 45 do segundo tempo. Acabei pegando lá num preço legal. O cara saiu me oferecendo lá quando eu tava indo embora. Né? E é isso, galera. Essa aqui foi a caçadinha de hoje. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Nesse aqui nós se deu bem. Nesse aqui também. Agora... Ó, até rimou. E agora vamos testar esses breguetes aqui pra saber se de fato a caçadinha foi 100%. Mas eu já tô feliz com tudo isso aqui que eu adquiri. E principalmente com essas camisas de basquete aqui, mano. Me amarrei. Me amarrei nessa caçadinha. É, e também peguei esses jogos aqui. E fora esse aqui também. Bom, sem mais enrolação, vamos testar esses breguetes aqui. Vem comigo. Agora, primeiro vamos testar esse Master System aqui, ó. Pra ver se tá ok de fato. E vamos lá. Ele tá bem sujinho, né? Depois eu vou dar uma guaribada na DC que tiver funcionando. Que tá tudo empoeirado. Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Liguei e... Como num passe de mágica, quase nunca dá problema esse videogame, mano. Ó. Botei um controle aqui pra gente testar. E vamos botar lá no crássico dos crássicos, né, mano? Não sei por quê, mas eu sempre escolho Sonic. Sonic é legal. Ó. O som funcionando certinho. A imagem de boas. E, ó. Os comandos pra frente, pra trás. Pra lá. Acima. Pulo. 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 Já pode soltar o GTA, diretor. Rapaz, vira pra cá, meu irmão. Guarda a parada, irmão. Tá boladão? Bom, vamos pro próximo teste. Bom, agora liguei o nosso Playstation 2. Primeiro esse aqui, ó. Que eu acredito que esteja bloqueado. Ele deu já sinal de vida com a luz. Stand by. E coloquei aqui o controle original Série A pra ver se está de boas. E ele também veio com CD? Não. O outro que veio com CD. Enfim, vamos ligar aqui primeiro pra ver se tá dando imagem. Depois a gente coloca uma mídia. Em 5, 4, 3, 2, 1. Liguei e vamos ver se ele vai dar imagem. Echa. Echa. Ele deu imagem, mas acho que esse cabo tá zoado, hein? Ele deu a imagem ali, mas... Ó, o cabo acho que tá zoado, galera. Mas tá funcionando a princípio, ó. Vamos ver aqui, ó. O controle também tá beleza. Vamos pegar aqui o nosso clássico pros testes. Vamos pegar aqui o Scooby-Doo. Scooby-Doo. Cadê você, meu filho? Ó. Vamos testar isso aqui com o Scooby-Doo, ó. Coloquei aqui o CDzinho. E vamos ver se ele vai rodar. Vamos ver se ele vai rodar. Ó, galera. Eu acho que o letor tá funcionando, hein? Eu acho que o letor está funcionando. Está funcionando! Eita! Apareceu o Matrix Infinity. Eita! Será que ele tá destravado também? Deve tá, hein? Uhul! Já pode soltar o GTA, diretor. Já pode soltar o GTA, Steve. Fala alguma coisa, meu filho. Bom, acho que ele não quer falar, mas... Vamos lá. Apertar aqui, ok. E vamos lá. Está carregando de boa. Deixar o jogo carregar e testar aqui os comandos pra ver se tá funcionando certo, hein? Ó, já dentro do jogo, galera. Ó, tô movimentando aqui o analógico. Tá funcionando. Deixa eu ver aqui os comandos. Ó, a princípio funcionando tudo direitinho. Então, mano, esse daqui nós já se deu bem. Agora não vamos perder muito tempo, não. Vamos já desligar aqui. Já vamos testar o outro, mano. Deixa eu desligar aqui rapidinho, ó. Tirar aqui o CD. Colocar aqui. E vamos... CD não, né? DVD. Pegar aqui o outro. Bom, esse outro aqui, ó. A gente já vai testar com este controle. Lembrando que esse daqui, ó. É este, ó. Esse aqui parece que foi aberto. É mais estranho que o outro parece que tá destravado também, né? Deixa eu ligar aqui. Bom, tudo ligado. E olha só, galera. Esse aqui veio com um jogo, ó. League of Heroes. E vamos lá. Ele já tá com a luzinha de stand-by, ó. Em 5, 4, 3, 2, 1. Liguei. Vamos ver se vai dar a imagem. Ó, Matrix ligou já. Já tá com barulho de leitor. Vamos ver se ele vai ler. Não, a princípio nada, nada, hein. Vamos ver. Vou colocar aqui de volta. Vamos ver se ele vai começar a rodar o jogo. Pode ser ver se tem uma regulagem no leitor. É, a princípio eu acho que esse aqui apenas o PL no momento, hein, galera. Ele não tá girando. Deixa eu colocar aqui o original, vamos ver. Colocar o originalzinho aqui do Scooby-Doo. Vamos ver se ele vai ler. Hum... Xiii, Maikinho. Acho que não tá lendo não, hein. Bom, já tá funcionando. Querer que leia o CD já é muito, né? Na feira do rolo, fazer o quê, né, galera? Bom, pelo menos já deu a imagem, já pode soltar o GTA, diretor. Por quê? Isso aqui pode ser apenas uma regulagem no leitor, mas se for o leitor ruim, a gente pode estar utilizando aí o OPL. Então não tem problema. Se você quer aprender a fazer OPL pro seu PlayStation, mano, você pode clicar nesse card que tá aparecendo aí, que eu ensino de uma maneira bem simples e rápida pra vocês. Se curtir, já deixa o like lá, porque fortalece demais. E eu vou estar trazendo mais conteúdos pra vocês. Eu prometo. Ah, é? Vamos pro próximo teste? O diretor me informou aqui agora, tá, diretor? Tá? Tá bom. Ele me informou que não temos mais nada pra testar. Então, o nosso vídeo fica por aqui, né? A todos um excelente Natal, ó. Um beijo no coração de cada um que acompanha o trabalho. Gratidão sempre, galera. Nos siga em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E todos os links estão aqui na descrição, porque lá eu coloco os bastidores, tudo que rola no canal em primeira mão pra vocês. Eu não preciso mais falar isso, porque, mano, segue lá no nosso Instagram, porque tá bombando. E volta e meia, eu subo uma ação, sorteio, enfim. O bagulho lá tá de verdade. E voltamos com a nossa página do Facebook. Ah, moleque! Estamos aí com quase 36 mil seguidores. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, que tá cada vez crescendo mais... Mano, eu acho que eu falei meio errado. Mas, enfim, vocês entenderam. O link tá aqui na descrição. Não perca a nossa ação que tá rolando do PS Vita e PlayStation 4 Pro de 1TB, galera. Por apenas 8 centavos o bilhete. Corre, participa, porque essa ação vai acabar muito rápido. Última ação do ano. Tá molezinha. Vem com nós. Vou sortear também uns números premiados, como de praxe. Então, nos acompanha que o bagulho tá de verdade. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e a nóis. Né, Steve? Manda um salve pra todo mundo aí, meu filho. Eu acho que ele não quer falar. Então, encerra isso aí, meu filho. É nóis. Até o próximo vídeo, galera. Ih, eu acho que ele falou. Caô, foi eu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.